Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns para você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, bu, Renata, Renata, Renata Ae É 38 É 38 O que estava faltando da banda? O que estava faltando da banda? É 38 Não, 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 não.